Todos os roteadores aí vem com 4 a 5 portas Então você vai usar 5 computadores E não vai querer utilizar Não tem mais porta pra você utilizar Então você só pode estar comprando Esse Switchzinho 5 portas E tá utilizando aí corretamente Então tá as configuração dela Pessoal lembrando pra vocês Não tem muito o que fazer É só chegar e espetar Vamos ver como é que ela vem Ela vem assim com a fontesinha 5 volts 5 volts 1 ampere O que você vai fazer é só espetar uma fonte Espetar o cabo Você vê que ela vai ligar Também aqui ela vai indicar as portas Que está utilizando Você vai pegar um cabo de rede Qualquer cabo de rede E ligar dele Dessa suíte Para o seu roteador O modem Então você espetou lá pessoal Já vai estar sobrando aqui 4 portas pra você utilizar Lembrando pessoal Que não tem configuração Não tem como precisar de abrir porta Não tem nada Espetou esse cabo aqui ó Um aqui e outro no seu roteador Ligou ela na fonte Pronto É só ligar lá Que já vai estar 4 portas aí liberadas Pra você utilizar aí perfeitamente Tá bom? Bom pessoal Não tem muita indicação Porque ela não tem configuração nenhuma É só você espetar o cabozinho mesmo Só falar pra vocês como é que ela vem Ela vem nessa caixinha aqui Olha a configuração dela Olha aqui Vou mostrar o outro lado também Olha esse outro lado aqui Com as configurações desse produto Pequena dica Como você vai utilizar esse produto aí na sua casa Olha aqui Pra você colocar na sua parede também Dois parafãozinhos E encaixar ela Então é isso aí Se você está com dificuldade De mais Querendo Ou precisando de mais portas aí No seu roteador No seu modem Tá aí pessoal Sem precisar de configuração alguma Sem nada Só espetou a fonte Olha lá Pegou aqui ó Colocou a fonte Espetou ela aqui ó Ela já vai indicar aqui ó As indicações que ela está ligada Cada porta que você ligar também pessoal Ela vai indicar aqui também ó Pronto Fez isso aqui pessoal Colocou no seu roteador Pronto Já vai sobrar essas portas aí Corretamente Beleza? Então pessoal Essa é uma pequena dica aí Pra vocês saberem Como é que esse produtozinho aqui Vai funcionar aí na sua casa Na sua casa Então é uma suítezinha aí De cinco portas Onde vai sobrar aí Quatro portas a mais Na sua casa aí Pra ser utilizada Da melhor forma possível Bom pessoal Quem gostou dessa dica Deixa seu joinha Se inscreve no canal Pra receber mais atualizações De vídeos novos Estamos sempre postando Alguma coisa diferenciada Sobre eletrônicos Lembrando que abaixo desse vídeo Tem um link desse anúncio Abaixo do link Se anúncio tem um link Da nossa loja Você pode estar entrando lá E vendo uma variedade De produtos diferenciados De eletrônicos Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau